Vem pra telorinha que deu pra você Não se eu tô louca pra te dar de novo Depois que eu sentei na sua piroca Apexanei, agora eu só quero a sua Aê, 20 do Youtube Nós tem mais uma, seu puto Avesté no MP Sem calcinha, fumando uma bomba Vai, Maria Piranha Vai, Maria Piranha Vai jogando tabu seta Pros cara é que te banca Vai, Maria Piranha Vai, Maria Piranha Vai jogando tabu seta Pros cara é que te banca Vai, Maria Piranha Vai, Maria Piranha Vai jogando tabu seta Pros cara é que te banca Nossa, não se faz santa Nós sabemos sua fama PH é nóis Esse apelido é piranha PH é nóis Esse apelido é piranha Tá tudo monitorado e do beco não passa nada Tá tudo monitorado e do beco não passa nada É VAR, é VAR, na buceta da safada Não se faz de santa Nós sabemos sua fama BH é nóis, esse apelido é piranha BH é nóis, esse apelido é piranha Vai Maria Piranha, vai Maria Piranha Vai jogando tabuceta pros caras, é que te banca Vai Maria Piranha, vai Maria Piranha Vai jogando tabuceta pros caras, é que te banca Vai jogando tabuceta pros caras, é que te banca Ei novinha, esse é o Vitinho do Youtube, se gostou, não disfarça